Música Música Poi si ritardano un martino Non c'è niente da vedere Non c'è niente da sapere Nessuno c'è per scapolare Lui dispose per le rime Se non ci siete mai stati Non saprete mai che cosa ci sarà Che partire un gran benciorno Senza dire nulla al nonno Inbocò la mia legata Se ne andò E' un castello di buon parve E' una bella principessa Che con il suo stupore Non lo so chiamò Mi regalò un carretto de recar em que não servo e de infelar o país de tornou Mas no fruto do tempo do país de novo já rodava um peruco um bom tomantino e o gasto de um rádio de um no E ele pensou em gane a tutti e bem e bem que bruto com o suono em gane a tutti e com o perdão Fui mesmo que todos os outros cominciaram a percorrer a percorrer la strada que não c'é mas percorrer o furo de joielli e de regal não trovarono nem niente e sai perché? Porque a história de Martí ci ha lanciado o seu mensagem de não sementer mais de achar em cidadão de verão porque e pôr com o coragem que a proração nova pode encontrar também aquilo que não c'é Prima de hoje, vai! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL